Agora vamos te brindar o nosso chazinho da tarde. O meu é de camomila. Delícia! Vem aqui, meu irmão! Ah, só se foco! Ah, hoje estamos aqui com a... Iê, Iê! Iê, Iê, Iê! Do Sérgio Malandro. Com... Iê, Iê, Iê! O capeta em forma de guri! Bota aí, Baís, conta a história dessa aí pra gente. Então, pessoal, essa daqui é a cerveja em parceria com o Fenelon. É um cervejeiro que está produzindo várias cervejas bem bacanas. E, por um acaso, ele tem amizade com o Sérgio Malandro e falou... Por que não fazer uma cerveja do Sérgio Malandro? Por que não? Por que não? Por que não? Então, já era um desejo do próprio Sérgio Malandro. Ele diz, inclusive, que... É... Quando terminava os shows, todo mundo perguntava pra ele... Por que fazer uma cerveja da Iê? Hoje em dia, a cerveja artesanal está bem em evidência. Então, por que não fazer? Então, surgiu essa possibilidade com o Fenelon. E fizeram essa maravilha aqui. Com já a ideia de fazer uma Vitibia, uma APA e uma IPA. Então, vem coisa boa por aí. É, o estilo Pilsen que não é ser uma República Tcheca. Vocês já sabem o que é todo. Provo, provo, provo. E... E aí, 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 e aí. Então, pessoal, tem várias cervejas do nosso canal aqui que fala sobre Pilsen. Então, vocês podem procurar que lá vai ter as histórias. A gente não precisa ficar contando todas as histórias. Tudo isso aí, tudo isso aí, tudo isso aí, tudo isso aí. Então, vamos lá? Acelerado igual uma lana. Professor, essa Pilsen não contém adjuntos. Ah, é, isso é importante. É, uma cerveja por um malte, ela não contém adjuntos. Só água, malte, lúpulo e a levedura. É, é isso aí. Então, vamos lá? Eu vi aqui. Olha, rapaz. Praticando o espetáculo da natureza. Maravilha, rapaz. Sacifu, olha a cor dela. Salsifufu. Sacifufu, moleque. Bonita, hein? Estou analisando. Olha como ela fica bonita nesse meu copo.com. Vamos lá? Saúde. Ah, pessoal, interrompendo aqui antes de beber, eu sei que isso é um sacrifício danado. O Renato falou aqui em meu copo.com. A gente pegou o copo tulipa para a gente beber essa maravilha. Beleza? Então, saúde. Saúde. Vamos, pessoal, vamos começar a falar sobre a cerveja aqui. Ela, todos já sabem que é uma Pilsen. Tá na cor dentro do estilo. Ela tem 4,5 de teo alcoólico e 8 de B1. Então, ela tem um amargor bem baixo. Para servir ela, o ideal é que você esteja entre 2 a 4 graus, geladinha. E ela precisa ser refrescante, né, cara? Pelo que eu já bebi aqui e pude provar. Ela está dentro do estilo, bem redondinha. Ela também tem notas do próprio malte que deixa um pouquinho aquele gostinho de biscoito, que é bem bacana. Cara, para mim, nota 10. Valeu! Ye ye! Sarsifufu! Próximo? Vai lá, Fábio. Por favor. Bom, ye ye beer. Super refrescante. Achei uma cerveja, assim... Final do futebol, ou então, é para beber em quantidade. Sim. Ela não... Excelente drinkability, cara. Uma drinkability dela muito boa, carbonatação média. Ela... Assim, dá para você beber... Vai 10 garrafas muito fácil, é muito fácil. O aroma dela traz um pouquinho de malte que é agradável. O sabor também tem esse malte. O lúculo é imperceptível, até pelos oito IBUs. Mas acho que é para trazer mesmo... A intenção era trazer essa coisa de beber em quantidade. E, cara, sendo puro malte, vai com tudo. Para mim, é nota 9. Muito boa. Prazer, Natão! É, galera, é isso aí. O drinkability, sensacional. Fazer uma pilsen, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Ela está toda dentro do estilo. Ela ganha para mim muito por ter muito isso que o Baird falou. Que é um sabor diferenciado. Ela fica um sabor diferente. Como assim, um pouco voltado para o biscoito. E não perde drinkability. Então, a minha nota é acompanhando o Fábio, 9. É isso aí, galera. É, lembrando aqui que é um dos estilos mais difíceis de se fazer, né, Renato? Então, porra... Não é fácil até porque... Se você faz uma cerveja com outro estilo, ah, você é um pouquinho na mão... É, dá para cair no chico. Dá para cair no tapio, sei não. Isso é o povo não é, meu amigo. Então, pessoal, não deixe de seguir a IEB, né? Arroba IEB, então é tranquilo no Instagram. Não deixe também de seguir os nossos patrocinadores. MeuCop.com, então está aqui. E também, GiftCo.com.br, que faz esses luminosos maravilhosos. Maravilhosos. Então, pessoal, se você for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. É, 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 é... É, é... É, é saci... É, é, é... Obrigado.